Continuando o nosso estudo do livro A Alma da Matéria, que nos fala qual a contribuição do espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Esse livro, da doutora Marlene Lobre, nos responde a essas e outras questões. Perispírito, natureza, constituição, modificações normais e patológicas, papel nas doenças e muito mais. O perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis. Isso está Kardec, O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 1, dependendo da edição, na sua página 74. O princípio espiritual, também chamado de princípio inteligente, que está disseminado por todo o universo, vai individualizar-se um dia e constituir-se naquilo que conhecemos como espírito. Deus, espírito e matéria, constituem o princípio de tudo o que existe. O espírito é o princípio inteligente do universo. Individualizado, esse princípio constitui os chamados espíritos. Como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânico. Isso pode ser visto na Gênese de Allan Kardec, no seu capítulo 11, itens 4 e 6. O princípio espiritual é, pois, de origem divina, inicia nos humores da vida biológica, como ameba ou ser unicelular, o seu processo de individualização, animando corpos inumeráveis até que se complete com a construção do corpo humano e a conquista do direito de decidir quanto ao próprio destino. Batalhando, a partir de então, para vencer a simplicidade e a ignorâncias congênitas e crescer cada vez mais em conhecimento e amor na continuidade das encarnações sucessivas. Assim, durante bilhões de anos, o espírito modelou os seus envoltórios, oriundos do fluido cósmico, que é a matéria elementar. O corpo físico, constituído a partir do charco, do limo, da terra, dando vida às formas incontáveis e inimagináveis, desde os cristais minerais, seres unicelulares e pluricelulares, até atingir a condição humana. E, concomitantemente, teceu os corpos sutis, tão sujeitos à morte física, como o perispírito, para que lhes servissem de instrumento na modelagem da matéria. É por isso que os textos lá dos tempos primitivos dizem que o homem veio da terra, do barro, e realmente é. De uma forma genérica, de uma forma simplista de dizer nós todos viemos dos princípios unicelulares. O que está? Na terra. Terra com água é lama, não é? Nessa extraordinária aventura, guiado pelos gênios construtores, o princípio espiritual passa pelo crisol do tempo, buscando firmar-se no rumo do amor universal, arquétipo maior do qual se destina, caindo aqui, levantando ali, entre erros e acertos, até que consiga finalmente erguer-se do pó da terra e transformar-se em efetivo colaborador da obra divina. Allan Kardec enfatiza que o espírito não é uma abstração, um ser indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. Antes é um ser real, cuja existência ele próprio pôde constatar nas inúmeras entrevistas que fez com os desencarnados, em sessões mediúnicas diversas, acumulando fatos que lhe permitiram coletar uma casuística valiosa. Com base nela, afirmou, a ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade, da sua individualidade, mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Isso está em A Gênese de Kardec, no seu capítulo 11, 4 e 6. Ao chamar a atenção para a existência do espírito e apresentar fortes evidências da sua existência, Kardec inaugurou na Terra um novo paradigma, fincando as bases de uma era nova, calcada em uma visão holística do mundo, que contribui efetivamente para a mudança do modo de vida, na percepção da realidade, na conduta da humanidade futura, dentro de padrões éticos superiores, que priorizam os sentimentos de amor e fraternidade. Ao ressaltar o valor do espiritismo, automaticamente Kardec chamou a atenção para o papel do perispírito e de sua relação com o corpo físico. Compreendemos que o espírito, para alcançar o progresso, deve revestir-se temporariamente de um corpo físico perecível, mas não pode atuar diretamente sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermédio. Este envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte dele, esse envoltório denominado pere-espírito, torna-o apto a atuar na matéria tangível. Isso está em Agênesis, no capítulo 11, item 4 e 6. No corpo físico, a alma está localizada no cérebro, mais precisamente na fossa romboidal, mas irradia-se por todo o envoltório, domesticando prótons, elétrons, partículas e todas as faixas vibratórias, impondo o vigor da sua vontade aos trilhões de células que compõem os seus diversos envoltórios. e tem 4, conforme descrição de um caso de desencarnação no livro Obreiros da Vida Eterna, no seu capítulo 11 e 15. Portanto, meus amigos, recomendo a leitura da série André Luiz, porque todo esse material lá está. Entre a história, entre o caso narrado, prático, estão essas informações preciosas. Lembro ainda que no último capítulo dessa série estará a bibliografia completa. Então, não precisam se preocupar em ficar copiando aqui agora. Isso tudo vai estar lá descrito. Constituição do ser humano Alma, corpo físico e envoltório sutis são os constituintes do ser humano. Este é, portanto, como mais complexo do que se consegue visualizar, a olho desarmado ou através de tecnologia comum. Denominamos envoltórios sutis ao corpo mental e ao perispírito. Sabemos muito pouco com relação ao corpo mental, apenas que é o envoltório sutil da mente e o que dá origem ao perispírito. Livro Evolução em 2000, em capítulo 2. Segundo os orientadores espirituais, porém, devemos considerar válidos os estudos já realizados por outras escolas espiritualistas a respeito dele. O que entreabe um campo maior de informações, entre estas, a de que é o responsável pela proctação dos pensamentos, exteriorizando essa função. Uma ração de si mesmo. Ver em pensamento e vontade de Ernesto Bozano. André Luiz, médico e pesquisador desencarnado no Rio de Janeiro, na década de 30 do século passado, também faz referência a essa função co-criadora. Isso está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 28, médium Chico Xavier Erivaldo Vieira. A mente elabora as criações que fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. E o centro coronário, ou seja, do alto da cabeça, incube-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhe diga respeito. Um instrutor espiritual refere-se ao corpo mental quando ensina que a mente busca na matéria entre aspas energia, ou melhor, entre parênteses, energia, elementar primitiva ou plasma divino, os elementos necessários à produção dos pensamentos, mostrando a sua ligação com o espelho e espírito, particularmente como o centro coronário, o principal deles. A seguir, vamos resumir de forma bem sucinta as informações trazidas pelos espíritos e instrutores no século XIX e XX sobre o perispírito. Natureza do perispírito De forma sucinta, podemos conceituar perispírito como sendo o envoltório sutil do espírito que lhe permite interagir no plano em que se encontra. Analisando-o de forma mais ampla, é um corpo organizado, molde fundamental para a formação do corpo biológico, que se modifica sob o comando do pensamento, já foi dito, e subsiste após a morte física, ocupando-o no mundo espiritual, região própria, segundo o seu peso específico, submetendo-se às leis da gravidade no plano em que se encontra. Eu vou ampliar esse conceito para que todos entendam. o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele vai adquirindo o seu peso específico em função dos nossos pensamentos, de nosso comportamento. e, como diz aqui, vai ocupar o espaço no mundo espiritual conforme o seu peso específico. Então, nós vamos, quando perdemos o corpo físico, quando morremos, para o lugar em que está equilibrado o nosso perispírito. Isso é automático. Não vai ninguém fazer um julgamento para dizer você vai ficar aqui, você vai ficar ali. quando a gente joga objetos na piscina, eles têm pesos específicos diferentes. Um dos afundam, vão lá para o fundo da piscina. Uns boiam, uns ficam no meio. É assim o nosso corpo espiritual. Nós vamos para onde o nosso perispírito flutuar. Onde ele se equilibra na densidade espiritual. Por isso que a gente sempre repisa vamos comandar os nossos pensamentos, vamos doutrinar a nossa mente, vamos ser pessoas melhores a cada dia para que o nosso peso específico fique mais leve e a gente possa habitar mundos mais efêmeros, mais leves, mais bonitos. Não vamos afundar para o umbral sendo direta nesse assunto. Continuamos. O perispírito é formado por substâncias químicas que obedecem a uma escala periódica de elementos, semelhante à de Mendeleev, mas em outra faixa vibratória. Veja ensinamentos de Emmanuel no livro Roteiro, capítulo 6. O perispírito desaparecerá um dia, assim como o corpo mental, porque ambos são formados em matéria cósmica primitiva ou elementar, também chamado de fluido cósmico universal ou plasma divino. quando o espírito atinge o máximo grau de aperfeiçoamento, de conformidade com o mundo em que habita, ambos os envoltórios deixam de existir por terem cumprido a sua finalidade, que é a de servir de instrumento para que ele atinja o topo da escala evolutiva. Nesse caso, ambos voltam ao estágio da matéria cósmica elementar, da qual são constituídos para serem reaproveitados novamente, conforme a vontade do Criador. Passam assim a fazer parte do imenso oceano de energia do qual estamos mergulhados, do mesmo modo como um dia dele farão parte as estrelas mais cintilantes do cosmos. No livro Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, André Luiz não deixa nenhuma dúvida quanto a isso, porque afirma que tudo que deriva do plasma divino ou matéria elementar deixará de existir com o passar do tempo para envolver a condição inicial. Quanto a sua natureza, sabemos que é formado por uma estrutura eletromagnética constituída de elétrons e fótons iguais aos que integram o corpo físico, porém, de outra frequência vibratória. Ele tem todos os recursos automáticos para governar os bilhões de células que o compõem. Isso está em formação em Evolução em Dois Mundos, do seu capítulo 2, e Missionários da Luz em seu capítulo 9. Para detectar a matéria que entra em sua constituição, a física terá que avançar muito mais em suas pesquisas, tendo em vista que terá que chegar a um elemento básico com o qual o universo é construído. E mais, segundo as revelações espirituais, o elétron é partícula dissociável e a matéria física, mesmo a mais pesada e volumosa, é constituída de luz coagulada. Isso pode ser visto em O Livro dos Espíritos, na questão 27, e Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, 2 e 3. E a vida continua no seu capítulo 9. Os instrutores espirituais afirmam ainda que enxergamos apenas uma oitava parte do que acontece ao nosso redor, o que nos dá ideia do quanto a ciência terá que avançar para descobrir as múltiplas dimensões da vida e o tipo de matéria que entra na constituição de cada uma delas, o que significa decifrar os múltiplos arranjos ou modos de coagulação da luz que entram na formação das partículas dessas múltiplas dimensões. Alan Wolff, no livro Space, Time and Beyond, enunciaram um postulado muito semelhante ao da revelação espiritual. A matéria não é mais do que luz capturada gravitacionalmente. É uma outra forma, meus amigos, de dizer coagulada, não é? Space, Time and Beyond, sua página 146 e 3, dependendo naturalmente da edição. Esperamos que a constatação e os desdobramentos dessas verdades nos levem a mais amplas conquistas do conhecimento da vida espiritual, porque meus amigos, comento eu, o que o espiritismo revelou no século 19, 20, a ciência está chegando agora, porque esse livro Space, Time and Beyond, é ciência que está falando e está falando a mesma coisa. Todos chegaremos lá. O conhecimento, a verdade, é uma só. O que muda é o prisma, o que muda é o ângulo que cada um pesquisa. Mas a verdade é uma só. Continuando. Constituição. As revelações confluem para um modelo de perispírito composto de camadas, tipo cebola, que englobam o corpo causal e o vital, duplo etérico. Quando está encarnado, o espírito é denominado alma, possui elementos necessários à sua atuação na matéria, fornecidos principalmente pelo corpo vital, ou seja, pelo nosso corpo físico ou duplo etérico, que está no plano extrafísico, já não necessita de corpo vital, tal como estruturado no mundo material. Reveste, então, de outros elementos próprios das dimensões espirituais onde estagia. Há os que argumentam que esses constituintes do perispírito não são citados nos livros da codificação, não sendo, portanto, facilmente aceitáveis. De fato, explicitamente, não o são, mas há neles inúmeras referências a elementos de natureza variável que entram em sua constituição e que merecem maior atenção. Vale lembrar, meus amigos, faço eu uma parte que Kardec disse, conforme formos descobrindo mais, o espiritismo deve abarcar esse mais. As descobertas sucessivas devem necessariamente ser incluídas na doutrina, na pesquisa, na filosofia, na ciência espírita. A respeito disso, vejamos a pesquisa feita por Elzio Ferreira de Souza. É o artigo Perispírito e Chakras em Saúde e Espiritismo, páginas 36 e 37, citado por Elzio Ferreira de Souza. Kardec, em lhe perquirindo a natureza, afirmou o ser ele constituído de eletricidade, de fluido magnético animalizado, de fluido nervoso, de matéria inerte. O Livro dos Espíritos, na questão 54, 65, 74, na nota 1 e nota 257. Revista Espírita, 1858, dezembro, Semi-material, Livro dos Espíritos, questão 94 e 135. Livro dos Médiuns, página 74, item 13 e 75. Matéria elétrica ou de outra, então, tão sutil quanto essa. É evidente que tais palavras são sinônimas e que Kardec procurava abarcar de modo mais amplo a natureza do perispírito, dando a entender a existência de uma constituição plúrima, como se pode deduzir da assertiva de tratar-se de um fluido nervoso. A razão da ênfase é que, sendo esse fluido nervoso de natureza material, evidentemente, não pode acompanhar o espírito após a morte física, o mesmo, podendo-se dizer, do fluido, ou melhor, da energia vital que Kardec também afirma, fazer parte do perispírito. Livro dos Médiuns, do item 77, identificando-o como ectoplasma, a substância exteriorizada nas sessões de materialização. Não é difícil concluir, portanto, que esses elementos, fluidos, nervoso, vital, imaterial e inerte, fazem parte do duplo etérico, dos teosofistas e das doutrinas orientais, fadado a desaparecer logo após a morte física, constituindo-se em um dos envoltórios englobados no próprio perispírito. O modelo composto de camadas tipo cebola foi registrado pelo doutor Antônio Freire acerca de uma comunicação mediúnica obtida pelo coronel Alberto Rochás, ditada pelo espírito Vincent, que afirmava que o perispírito é constituído por uma série de invólucros, mais ou menos eterizados, de que os habitantes do mundo astral vão se desfazendo sucessivamente à medida que se elevam na escala da evolução. Hão sendo embutidos uns sobre os outros como os tubos de um telescópio, mas interplanetando-se em todas as suas partes. Ver o artigo Perispírito e Chakras em Saúde e Espiritismo, páginas 36 e 37, citado pelo doutor Elzio Ferreira de Souza. Como em todos os capítulos, deixo aqui meu e-mail para o caso de vocês quererem trocar ideias, solicitar algum livro em PDF ou coisa do gênero. Hoje ficamos por aqui. Em breve estaremos de volta. Abraços!